Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Mais uma vez estamos aqui junto com todos vocês para mais um programa do Lebre Estouro de Camargueira trazendo mais uma receita hoje para vocês. Hoje é uma receitinha bem gostosa, será de um bolo. Então, para vocês estarem fazendo esse bolo, mas antes de começar tudo, vai deixando aí embaixo o seu like, se inscreve no nosso canal, tá? E não esqueça de acionar o sininho, hein pessoal? Assim vocês estão recebendo as novas notificações do canal para vocês estarem assistindo nos novos vídeos, tá bom? Então, pega aí os ingredientes. E aí E aí E aí E aí Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acho que sim. É um grande prazer em recebê-los aqui no Lebre Estouro de Camargueira. Bom, hoje iremos trazer para vocês uma receitinha muito prática, e olha muito rápida. Imagina que chega em sua casa visitas de última hora. Oh raios, justo agora, que não tenho nada para servir. Pensa você. E você precisa servir um café para não passar vergonha e ser desligante. Mas pouco para acompanhar, pois bem o chefe Camargo traz um bolo rápido é o bolo expresso. E para fazê-lo é muito simples. Mas antes de eu passar os ingredientes, deixe seu like aí em baixo para nos ajudar a crescer. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. É muito fácil, é só clicar aí no chapeuzinho, e pronto. Mas olha, não esqueça de acionar o sininho, assim você estará recebendo e ficar sabendo sempre de novos vídeos. Tá bom? Bom, então agora vamos aos ingredientes. Para você fazer este bolo precisará de 1 xícara de chá de açúcar 1 colher de sopa de essência de baunilha 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó 1 xícara de chá de leite 100 gramas de manteiga ou margarina E 3 ovos Bem pegaram todos os ingredientes Não pegou? Mas como? Não me diga que comeu bola de novo Ou estás querendo passar vergonha com as visitas? Mas nós não vamos deixar isso acontecer Então, não esquente a cabeça Aí em baixo na descrição do vídeo tem todos os ingredientes Agora se não pegar, vais passar vergonha mesmo Então obrigada pessoal Ai, já estava me esquecendo Ainda bem que a produção me avisou Não se esqueçam também de visitar em nosso novo canal O Voando no FSX Que está com vídeos sensacionais Sobre aviação, simuladores e curiosidades Bom, o link está aí em baixo E você poderá acessar também pelo código Que colocamos aqui no canto inferior esquerdo É o que a recolhe Basta apontar seu celular para a marcação do mesmo Mas olha Você tem que ter o aplicativo no seu celular para isso Então aparecerá o endereço de acesso E depois é só clicar Agora tchau pessoal E um beijo aqui da Sofia Até nosso próximo vídeo Pronto pessoal Estamos de volta Já pegaram aí os ingredientes com a Sofia? Então tá bom Então vamos lá Então para nós fazermos Primeira coisa Aqui no liquidificador Nós vamos colocar A parte somente dos líquidos Uma única coisa que vai estar diferente Vai ser o açúcar Então vamos lá Nós colocamos três ovos Tá? O açúcar Aqui O leite E a margarina 100 grãos de margarina Dá aproximadamente mais a seja da margarina Para dar boa aqui Olha que não ficou açúcar aqui dentro do nosso Tá chique? Pronto Dá aproximadamente uma colher de sopa bem cheia Tá pessoal? Aqui De margarina já dá certinho Pronto Aproximadamente isso daí Então agora nós vamos também colocar junto A essência de baunilha É somente meia colher de sopa da essência Tá? Pronto Só isso E agora nós vamos bater E agora nós vamos bater Então vamos mandar para ela Aqui você vai bater por dois minutos Viu pessoal? Somente dois minutos Pronto pessoal Pronto pessoal Batemos aí ó Dois minutinhos Então agora eu vou deixar ele um pouquinho aqui de lado Tá? E vamos pegar a nossa batedeira Agora é a batedeira que vai na brincadeira Aqui no da baseira da batedeira nós vamos colocar Agora o restante que é a farinha e o fermento Vou misturar um pouquinho com a mão Com a mão não Com a colher lógico E daí nós vamos adicionar todo o líquido do liquidificador Certo? Então vamos Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a sapas A batedeira Pronto Agora aqui deixa eu só Vamos jogar um pouquinho com a farinha e o fermento Certo? E agora com uma colher Porque essa colher não pode ser porque ela está molhada Se quiser molhar não é bom Então vamos usar meu pão duro Ó Vamos agregar o fermento a farinha Olha Vamos dar uma misturada só para agregar Se você tiver a farinha com o fermento Pode diminuir um pouquinho só a quantidade do fermento Que vai usar, viu? Em vez de usar uma colher de sopa usa só meio Porque já a farinha já vai ter, né? O fermento Então agora pessoal, olha Tudo aquilo que nós batemos aqui no liquidificador Ó Todo o líquido aqui Nós vamos colocar aqui dentro Despeja tudo aqui dentro Bonitinho Vai ficar uma sopa aqui dentro Então não tem problema Que agora Nós vamos com a batedeira Batendo devagarzinho Para misturar bem Bate na gatedeira Vamos cuidar de um inicialmente E aí nós vamos bater bem aqui Depois a hora que ele é bem batidinho A gente já volta Então ela acabou Pronto pessoal, olha Já bateu mais ou menos Por menos por uns dois minutos Dois a três minutos Já deu uma batidinha aqui Já misturou bem a massa, olha Ela vai ficar bem limpidinha mesmo, tá? Ó, mas já misturou todinha Então agora nós vamos por aqui Já pus o forno já para bem aquecer, tá? E nós vamos pôr numa forma Já passada margarina aí Né? Untada com margarina E também colocada farinha Polvilhada com farinha Ele não é um bolo Pelo que parece Não vai ser um bolo muito alto, tá? Ele é um bolinho mais baixinho Pronto pessoal, tá aqui, olha Agora nós vamos levar para o forno Para assar, tá bom? Então vai agora para o forno a 180 graus Por 35 minutos Daí nós vamos estar voltando Já vou estar desenformando ele Mostrando para vocês Então, até daqui a pouco Pronto pessoal, o bolinho nosso já está pronto Já deu os 35 minutinhos Olha aqui pessoal, como ele fica Ele fica baixinho Não é aqueles bolos que vão pensar Que vai transbordar não, viu? Mas vamos ver Pelo que eu vi, eu tirei, olha Está bem macio Vamos agora cortar ele aqui Olha a massa por dentro pessoal Olha como que fica Olha como que fica Tá vendo? Então vamos agora experimentar Quer fazer um teste? Aí a gente convida quem está por trás das câmeras Mas eles não querem Então, o chefe faz o teste Gostoso Muito bom Um bolinho rápido para você servir com café Muito bom Então está aí pessoal Mais um vidinho para vocês Mais uma receita bem pratiquinha Facinho de fazer Gostoso Bem rápido, né? Você vê, 35 minutinhos já foi Já está pronto Enquanto isso, um vai distrair na visita O outro, o camarada, já vai fazer Tá bom? Então, obrigado mais uma vez a todos vocês Por terem estado aqui junto com a gente E tem um, não esqueçam, hein? Deixar aí, se gostar do vídeo Deixe seu like Embaixo tem aí, no cantinho Tem o chapéuzinho Para vocês assim, né? Está se inscrever no nosso canal E aqui nesse outro canto Aqui Vocês vão ter um QR Code Que é do novo canal nosso Está do Voando no FSx Então Para vocês estarem acessando os novos vídeos Está com vídeos bacana Bem legal Para vocês estarem acompanhando Tá bom, pessoal? Então É só vocês Estarem aí Põem o celular aí Tendo um programa Logicamente Tendo o aplicativo do QR Code E já vai abrir o endereço E você é só clicar lá E já vai aí Estamos com vídeos sensacionais Com curiosidades E ainda vem vindo Mais coisas sobre a aviação Tá bom? Então Obrigado, pessoal Um grande abração para vocês Um beijão aqui do Chef Tchau, pessoal Até o nosso próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau